Olha, eu vou dar esse DVD pra essa menininha que tá no ombro dele ali, ó, essa gatinha aí Pega pra ele aí Vou deixar, viu? O pessoal tá aqui na minha DVD aqui na frente Uma festa tão bonita como essa tem que ter diretamente a participação de um prefeito que é do povo Eu quero convidar aqui no palco pra conversar com vocês, dar uma palavrinha Ele que já se tornou o nosso amigo prefeito, Arthur Chega aí, prefeitão! Chega lá, prefeito! Aê! Meu amigo Arthur! Entendeu, Arthur? Bom ou não? Bom demais! Cadê os aplausos com o Arthur? Aê! Obrigado, gente! Ano que vem vai ser melhor! Bota na certeza! Compromisso meu, pode escrever Vai ter o trem parada dura de novo? Compromisso meu, Daldinho! Tá junto! E aí, Arthur? Tá gostando do show? Demais da conta Eu não tenho como agradecer a vocês, gente Não vi mais de 10 mil pessoas aqui nesse sete eventos Pra mim é motivo de muita alegria Quero agradecer a vocês, a comunidade de Vendo d'Água Já quero aproveitar e convidar vocês pra ano que vem Pra nós estar juntos de novo! O Arthur é gente boa demais Nós conhecemos Vou trazer esse trem parada dura de novo aqui ano que vem Sempre! Obrigado, Arthur! Valeu! Obrigado a vocês! Valeu! Valeu! Tchau, gente! Bora pro outro Arthur, gente! Prefeito do povo! É isso aí Do povo! Aceita aqui!